Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo, para você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa de um jogo daqueles, para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, e levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Arremesso lateral. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. E o juiz pega a falta. Olha para a área. Walter Kahneman. Manda para frente, arma a correria. Bola perigosa, a posição é boa! Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, peito de frango, seu dia a dia mais saudável. Bota o time para correr. Bota o time para correr. Dá para bater no gol. Busca no meio, faz o lançamento longo. O Júnior falou que tem gente em campo para criar mais na partida. Esses criadores não estão jogando bem, ou os marcadores impedem qualquer ação mais especial desses? Bateu para o gol! Gol do Grêmio! Vemida! 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 Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. E aí na base do lançamento, Diogo Barbosa, Alisson, bola esticada, chegou perigosamente, defesa espetacular do goleiro. Toque de cabeça! Estava no meio da área e cabeçou com perigo. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Chegou a bola, hein? Ganha o arremesso lateral. Alisson. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Foi falta em cima dele. Mais uma bola esticada. Fechou, bateu! Cobra curtinho. Faz abertura. Alisson. Mais uma bola esticada. Aplausos Aplausos Encarna a marcação Usou habilidade Tocou boa bola Voltou pra fazer o corte A ideia é boa A execução também Foi uma grande chance desperdiçada Perigo é que não está atacando, conforme perde a bola, o contra-ataque é imediato Teve a chance de fazer o segundo gol Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte Olha que boa troca de passes Diogo Barbosa Diogo Barbosa faz o jogo fluir mais para sair do campo de defesa para o campo de ataque Bola foi boa Faz a bola esticada Foi boa a bola, hein? E agora o árbitro apita o fim do jogo